Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país. Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Esse vídeo aqui, ou Alexandre de Moraes vai cair ou Nicolas Ferreira vai ser preso. Aham, sim. Assista só e deixe aqui o seu comentário. De que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo financiado com dinheiro público para poder perseguir seus opositores, é isso mesmo. Não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora não, o rei está nu. literalmente tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que o ministro Alexandre de Moraes teria criado e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo Morrata, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes dizendo, vocês querem que eu faça o relatório? Porque segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas de que o ministro Alexandre de Moraes não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou duas opções, renunciaria por vergonha ou senão ele sofreria impeachment do Congresso Nacional? Porque afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Delanhão, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramage, com o Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias, e a partir dessas denúncias, o relatório dele ia lá e multava, pedia prisão para as pessoas que são opositores a ele. Só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado pelo Bolsonaro, a mídia está vovulando agora nesse momento. Os deputados de esquerda estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para duas pessoas neste país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. E deixo uma pergunta para esse tal ministro. O que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022? Porque eu acho, Van Hatten, Zanatta, que estão aqui, de que eu ainda posso perguntar. O que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela. Pelo contrário, deixou de acompanhar e retirou as pessoas que iriam acompanhar. E para a segunda pessoa desse país chamado Brasil, que eu coloco aqui à tona, senador Rodrigo Pacheco, é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais, que se elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor que é todo pomposo para poder falar sobre direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Porque, afinal de contas, um juiz que extrapola as quatro linhas da Constituição, um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios, caso fosse necessário, e que os seus próprios assessores admitem em mensagens e áudios de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF. Ou seja, vamos maquiar tudo aqui para se caso der ruim isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal, ordinário, democrático. Ou seja, senhores, a defesa da democracia, o rito processual, a legítima defesa, literalmente, foi para o ralo. Então, não me espanta de que a esquerda esteja calada, não esteja comentando, mas eu dou um aviso. Aqueles que são amantes de ditadores, logo mais serão vítimas dela. Então, aqui, mais uma vez, não vim aqui para poder bater dedo, não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir, eu vim aqui para poder dizer a verdade. E a verdade é só uma, de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes e serem homens corajosos, retos de caráter, porque é isso que o nosso país precisa. O ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira, porque ninguém te colocou aí, a não ser o sistema. E você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia, porque aqui, sim, estão os devidos legitimadores do povo e nós vamos pedir você fora dessa cadeira. Obrigado, presidente. É dizer, então, de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo financiado com dinheiro público para poder perseguir seus opositores, é isso mesmo. Cara, esse Nicolas aí, ele é muito bom, o menino é demais, ele não tem papa na língua e ele fala mesmo. Eu acredito que hoje ele é o principal opositor do Alexandre de Moraes. Ele enfrenta mesmo sem ter medo. E é aquilo que eu falei no início do vídeo. Ou ele vai ser preso, ou Alexandre de Moraes vai cair. Qual que é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Agora, a Rede Globo de televisão fez também uma reportagem falando sobre isso, pasmem. Vamos lá, vamos assistir. São Paulo afirma que o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no STF, pediu relatórios ao TSE por meios não oficiais. E que os documentos para uso no inquérito das fake news eram sobre a atuação de aliados de Jair Bolsonaro. O gabinete do ministro afirma que os procedimentos foram oficiais, regulares e documentados nos inquéritos e investigações, com a participação integral da Procuradoria-Geral da República. Essa notícia aí do Jornal Nacional, que saiu na noite desta terça-feira, fala sobre uma reportagem da Folha de São Paulo, que fala sobre Alexandre de Moraes, ele usou o TSE de forma ilegal para perseguir os apoiadores de Jair Bolsonaro. Olha só, o próprio Jornal Nacional noticiando isso, né? Algumas pessoas já estão dizendo assim, então vai ter Bolsonaro em 2026? Pessoal, não sei, né? Mas que as coisas me parecem que estão vindo a público? Parece que sim. Por isso que houve essa fala aí do Nicolas Ferreira. Então a gente vai continuar aqui aguardando os próximos capítulos. Já quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever, para você não perder os próximos vídeos, que a gente vai continuar acompanhando aqui essa notícia. Será que vai cair Alexandre de Moraes? Ou o Nicolas vai ser preso? Ou não vai acontecer nada? Porque no Brasil também é isso, né? Tem hora que não acontece nada. É só aquela explosão, aquele fogo, e daqui a pouco todo mundo esquece. Mas a chapa está esquentando. E a gente vai continuar aqui acompanhando, beleza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, e se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Valeu!